Eu sempre que eu sinto, eu canto dentro do novo dia Eu sempre que eu vi, eu te parei lá, eu te parei lá, eu te parei lá, eu te parei lá Eu te canto aqui, eu morro a minha vida, eu te parei lá, eu te parei lá, eu te parei lá A CIDADE NO BRASIL 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 E vem tempinho a ver Tá pra mim, a nuca é um aniversário E depois que pensi-me E não sei como não é É, oh, 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 oh Vai pra mim Vem, 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 vai E no momento É a descer e fiore Tá, tá, right É nunca resmei, vem, 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 vem É, äh, fiore, te és É toze, cały self-so, pro a levar Tá, 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 né Ensegna-me a amare como você E a dançar em junho